Tem de uma conta que a atmosfera mudou Envenenado os nós que injeta o veneno Um tempo atrás com a fome nós dialogou Atualmente o levante tamo colhendo Rolê de quebra e quebrada toca o trator No avestimento o crocodilo agarradão O can que alegra o semblante do jogador Um brinde aos raros que trincaram na missão Somos a Glock na face do estuprador E a menosada que vende bala na pista Busquei a fome e açoitou mas não matou Somos de onde o talento tem pouca mídia Somos o dó do efeito colateral Que o sistema quis manipular se deu mal Fomos e voltamos na labuta mil grau Camisa pesada de torta varal Somos o dó do efeito colateral Que o sistema quis manipular se deu mal Fomos e voltamos na labuta mil grau Camisa pesada de torta varal 5 horas ele acorda, 5 e meia tá no ponto 6 e meia ele tá longe mesmo se sentindo incerto Da sua luta que antes parecia mais distante Sua luta constante foi trazendo mais pra perto Efeito de gás de pimenta que sufoco nosso ar Os impostos só aumentam e não tem pra quem reclamar Tipo efeito dominó Derrubando de um por um Num efeito especial Tirando de qualquer um Nas maloca e nas favelas Nasce uma revolução Nas cima incisivo Bate e dá na palma da mão Olha o brilho do menor Vendo um futuro menor Vem longe desses B.O. Só histórias e canção E agora 5 e meia vem pro último da noite 6 e meia finaliza Mais meia hora de foto Manda mais já que mais tarde Vai ter show em outro estado Uma saudade da família Gratidão Mantenha o foco de lembrar De como era antes e depois O sistema dá o golpe e as vezes é fatal Tu vivo pra honrar quem cantou e se foi Não sei se que construíram efeito colateral Ah, sangue nos rocha de vontade de vencer Tu com a mente leve convicta que não vou perecer Que Deus tem uma obra em mim Sou valioso pro senhor Precisava saber Minha mãe dizendo pra sempre tomar cuidado Fiz de cliente ter que vigiar dobrado Vivendo a vida louca Que um chapado de mundão Sou vivendo as loucuras E uma pá de tentação Que nessas memas aí Levo a vida do nosso mano Mário Clima tá pesado Pra mãe dele se estiver me ouvindo Jesus ama muito o seu filho Sei que a senhora não tá entendendo o destino Sistema cruel que também não me salvou Foi pro tráfico na quebra quando meu sonho não vingou Sabe aquela fase que uma louca para e pensa Tudo ou nada assim Foda-se a sentença Proguesia comemora seu luto For no morrão Mó neurose de saber que vai existir essa tentação Pra aquele menor que tá na ponta da favela Com uma padição Se trata essa opção de praviela E fala como vai encarar o mudão Se vários ao seu redor tão na mesma situação Enquanto diz o mano que é da parte do polícia Avistar uma mãe de luta e trata igual filho ladrão Somos o tal do efeito colateral Que o sistema quis manipular se deu mal Fomos e voltamos na labuta mil grau Camisa pesada de torta varal Somos o tal do efeito colateral Que o sistema quis manipular se deu mal Fomos e voltamos na labuta mil grau Camisa pesada de torta varal Camisa pesada de torta varal Camisa pesada de torta varal É o Sketch My Logo Es conta de grimp Que o sistema quis-o Ou seja assim Salto